Mestos namorados é aqui na E de Tecidos, venha aquecer o seu inverno com o seu amor, promoções super especiais, aproveitem, tapetes, edredons e cobertores com 10% de desconto e parcelamento em até 8 vezes nos cartões de crédito. Grande variedade, peças lindas e exclusivas, superior qualidade, mês especial dos namorados é aqui na E de Tecidos, a loja que veste você e sua casa, venha encantar o seu amor. E de Tecidos, avenida 9 de julho, 620, fone 3324-1387. E de Tecidos, Assis. Música Música Música